O que é isso? E Deus disse, Tragam às águas todos os seres viventes que se arrem. Rodney, vai para a plataforma agora. Rodney! O que pensa que está fazendo aqui, hein? Entra! Vai, Rodney! Volta para a sua jaula! Eu estou avisando. Anda, entra! Já chega disso. Viu? Viu? Vem para o ciganha! Volta! Não há problema, hein? Marca com a gente! Tira essas patas imundas de mim! Seu chimpanzé é sujo! Não! 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 Tchau, tchau.